Música Tamo junto galera, canal clandestino channel Traduçãozinha básica Tamar pra macho também mais uma vez Vídeo só de paisagem hoje Tamo aqui na A47 Direção Coventria Newport E mais outras entregas aí que a gente tem pra fazer Hora exata do clan clan Meio dia e um quebrado Temperatura lá fora 18 graus Meio nuviado Meio cinzento do clima aí Só que não pra chuva Achei que ia chover Mas era neblina mesmo Agora deu uma melhorada Mas tá de boa Não tá frio né Tá um clima agradável Tô aqui carregado com aquelas barras 27 toneladas de carga Peso total aí dá quase 43 mil quilos Mais ou menos por aí Essa aqui é uma parte bem legal Já filmei alguns pedaços dela Mas com a câmera na cabeça né Tipo eu coloquei a câmera aí no No parabrisa aí que dá pra Apreciar melhor Quem gosta de ver paisagens Vamos fazer outra aí também Vou colocar a câmera ali na mão do Frajola Frajola ali filmando A galera fica ali sentada no banco do passageiro Pelo esse período aí eu tô gravando Esses dias aí Nessa semana Principalmente essa semana Tô gravando bastante vídeo Eu tinha até falado em outro aí Que eu vou ficar aí uns dias sem trabalhar né Vou ter que voltar lá na Itália de novo Resolver algumas coisas minhas né Vou lá buscar uma pessoa também Que tá se mudando pra cá né Vou dar uma mão lá pra Pra fazer a mudança né E aproveitando também que eu tô indo Tomar um Aquele banho de praia Lá no sul né É lá no extremo sul da Itália Bem de frente com a África já né Tipo Peidou ali os africanos com o todo né Lá na Sicília né Na ilha de Sicília Ou Sicília Aí eu vou descer lá Praticamente daqui Pra Florença eu vou de avião Né Que é aquela viagem praticamente lá Que vocês viram lá Que eu fui de carro né Daqui pra lá eu vou de avião E de Florença Vou ter que dar um pulo na Calábria Que é no sul né Pra baixo de Roma Nápoles ali Descendo E de Da Calábria E lá pra Sicília né Cidade de Taorminha De carro Florença até lá embaixo Que acho que deve dar aí Mais uns mil e alguma coisa né É de Florença até na Calábria Dá 980 Por aí E dali pra baixo Ainda tem mais uns quebrados ainda né Uns cento e tanto Duzentos aí Aí tem que pegar A balsa né Pra passar pro lado de lá né Porque é uma ilha Então assim É Ir lá da Sicília Voltar pra cá Tudo de carro Então deve dar aí uns Três mil quilômetros Mais ou menos né Dá mil pra descer Né Mil pra subir dois mil E mais mil e seiscentos É De Florença até que né Até onde eu moro Então é quilômetro pra caramba né E eu vou filmar Obviamente Clandestino Viagem Leva a galera junto né A parte que for de carro lá né Eu vou pregar né O carro não é meu né O carro é da moça lá que tá vindo E Obviamente vai tá carregado de mala E tudo mais né Eu vou arrumar um lugar lá Pra pregar ou no para-brisa Ou em algum canto lá Prega a câmera Eu vou filmando os locais mais legais Aí pra vocês verem Que pelo menos aí Vocês vão conhecer A segunda Itália né Ou seja A Itália do Sul Uma parte que Muitos italianos também Do norte Nunca foram lá né A Itália que tem uma Que ainda né Na hora de 2018 Ainda tem problema com a máfia Vou mostrar pra vocês lá Os efeitos né Que tem Vão passar ali do lado Da cidade de Gioia Tauro né Que é a Que é a cidade da Digamos que é a A pátria da Andrangheta A máfia famosa lá Do sul lá Da Da Calabria né A cidade da Cebola Tropeia E dali descendo né Rédio Calabria Tudo né Nápoli Quando eu estiver passando por Nápoli Eu vou fazer um giro mais panorâmico Vocês vão ver uma paisagem Bem filé Mas bem bonita mesmo né E ali também Eu vou mostrar pra vocês Ali um dos efeitos também Que a máfia tem em cima daquilo ali né Infelizmente né Mas Então assim Igual eles falam lá né Tipo a segunda Itália né Tipo a Itália do Norte é uma E a Itália do Sul é outra né Que pra mim Das vezes que eu fui lá A sensação que eu tinha Era Mais ou menos Igual eu estava no Brasil né Até as casas assim Tem muita casa aqui Nem Nem rebocaram por fora né Porque tem um motivo né Tudo tem um motivo ali né Então Vou mostrar pra vocês lá Vou filmar né As partes que eu achei interessante ali Que eu sei que é interessante Eu vou filmar pra vocês né Ali perto do vulcão né Tem o vulcão aquele De Nápola ali Vesúvio Tem outro Que se der também Se der pra ir lá Dar um pular Vou lá filmar pra vocês Que é É um ativo né Que chama Stromboli Então assim Vê se dá pra gravar vídeo Pra caralho né Bastante né Mas muito 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 E mais é Estrada né Tipo Filmar as paisagens né Pregar aí no Parabrisa Igual vocês estão vendo aí Ou num poço Se tiver parado no poço O que eu vejo interessante Eu vou filmando E vou colocando pra vocês Pra vocês lá Conhecerem Sem sair de casa E inscrito Clandestino Channel É inscrito Vitor E viaja Com o clã Vamos virar aqui A esquerda Nessa rotatória Eu conheci vários 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 né Não foi nenhum Nem dois não né Mas muitos Muitos mesmo Que nunca Nunca passou Pra baixo de Roma Ali né Não conhece O sul né Tem muitos que não quer Nem ir lá né E aí já entra Naquele Naquele assunto Lá das tretas né De racismo Mesmo entre eles O povo fala Que no Brasil Tem discriminação Entre um e outro O do nordeste Com o do sul Com o daqui Com o de lá Pra cá Também é a mesma coisa A pessoa Às vezes acha Que o problema É só dentro Da própria casa Mas infelizmente Não é assim Tem pra todo canto Até que na Inglaterra Tem também Eu já escutei Muitas vezes aqui De inglês Falar mal De escocês né Já vi Muitos escocês Também Muita coisa De escocês Que se sentem A última bolachinha Do pacote Achando que são Os melhores Que o resto Não existe né Então Tem pra todo canto Existe no mundo Todo E lá na Itália Também tem pra caramba E é bem acentuado Essa Essa restinha lá né Agora diminuiu um pouco Com a imigração Que veio de fora né Os africanos Vieram bastante pra lá né Muita gente fora Entrou na Itália agora né Então Aí diminuiu um pouco Entre eles né Mas antigamente Tinha demais né Que pessoas né Do sul da Itália Muitas vezes Por ser do sul Não conseguiam nem Arrumar trabalho no norte Sofreram muito racismo né Caso do Do meu sogro lá também Que ele é do sul né Ele contando as histórias dele Que ele sofreu pra caramba Até com a sogra dele né Tratava ele muito mal Por ele ser do sul Mas muito mal mesmo Chamar de cachorro De tudo né Morte de fome É Coleroso né Que lá Teve um período lá Que teve Surto de De cólera né Chamava ele de Coleiroso Então tinha assim Coisas Coisas feias mesmo né Então não é só no Pra aí que tem né Tem pra todo canto né Tem lugares que são Piores ainda Infelizmente né E lá tem uma Tem uma Um pedaço de rodovia A gente chama Salerno Lédio Calabria Essa rodovia Tem Cinquenta anos já né Fala quarenta Porque já memorizou Nos quarenta Mas Tem cinquenta anos Que essa rodovia Tá em obra E não acaba Não tem como acabar Tudo dinheiro do governo Injetado ali Injetado ali Que a máfia Vai comendo né Tipo Tinha anos que Teve uns anos que eu ia Direto lá pra lá De férias E Tinha anos que eu passava No lugar Tipo assim Tá igual vocês tão vendo aí né Asfalto arrumadinho Pintado Com os guarde rei Tudo mais No ano sucessivo Aquele mesmo pedaço Que você tinha passado antes Que tava Tudo arrumado Eles tinham metido Máquina lá E quebrado tudo Jogado tudo pro alto de novo Na terra Tipo Refazendo Tá um vídeo demais Lá né E eu vou passar por lá Eu vou mostrar pra vocês Então são cinquenta anos Que aquele pedaço Lá atrás Tá em obra E não acaba né E tudo dinheiro Desviado pra Máfia né Tudo máfia Máfia Então vai ser um giro Bem legal né São lugares bem Top né Como praia O sul lá é o lugar Mais bonito que tem né Praia bonita pra caramba Só que bem Abandonado Tipo sem estrutura né Não tem calçadão Na frente da praia Não tem Tipo assim É esquecido né Só que é muito bonito Muito bonito Infelizmente é uma parte Que muitos turistas Não vão Turista que vai na Itália E fica só ali né Veneza Florença e Roma Veneza Florença e Roma né Aqueles mais cultos né Mais estudados Que vão em algumas cidadezinhas Tipo San Gimignano Volterra São cidades medievais né Siena E outras Pequenas né Mas são cidadezinhas Bem pequenas Mas cheias de história né Então assim Quem estudou Quem Quem é apaixonado por arte E tudo mais Ainda vai nessa cidade Mas o resto 90% dos turistas É Florença Roma e Veneza Vai lá Tira foto Igual maluco né Tipo assim Passa na frente das coisas Não sabe nada ali Vai só batendo foto Pra falar que foi E pronto E no sul ali São muito poucos que vão Mas muito pouco E eu vou levar vocês lá Pra dar aquela andada Que daqui a pouquinho A gente chega na cidade de Corby Agora por ser na primavera né Já fica Tudo mais florido Mais verde né Fica aquelas árvores secas né Igual acostumado a ver no inverno E repetindo aí Tô gravando aí O máximo que eu puder aí De vídeos né Pra aquele período ali Que eu não estiver trabalhando ali Já deixar aí já Os capítulos aí Pra vocês né Tudo organizadinho já Tudo programado Pra sair um por dia Pra não deixar faltar a novela Que eu vejo que Muitos de vocês aí Fica Quando já dá o horário Já tá ali esperando né Que é Até nas primeiras meia hora ali O vídeo quando sai Dá um pico de mil views Assim rapidão né Então assim Dá pra perceber que O pessoal já Já Dá o horário Já tá esperando ali já né Curte porque gosta né Então E a gente é comprometido Com o canal Tudo mais E Não deixa faltar Vocês estão aí Assistindo E eu tô aqui colocando Tão gravando Tão gravando Tão gravando Tão gravando Tão gravando Vou mostrando Então naqueles dias lá Eu tô fazendo já Pra Gravando já Pra deixar lá né Tô carregando alguns já né Coloquei acho que a primeira semana Já Já comecei a colocar já Aí falta a segunda Vou fazer alguns ex Já Pra depois Quando eu voltar Depois Que eu começar a trabalhar De novo aí É Já tem algum material Vou começar a gravar de novo Essa é a estradinha que eu gosto dela Acho massa dirigir por aqui Acho legal pra caramba Corby Pegar a indicação pra Corby Na placa aí à esquerda Catherine Corby A43 M1 27 milhas Você tem que ir lá no M1 Falta 27 milhas Até chegar na rodovia lá O fluxo de caminhão aqui É bem alto né Que ele sai ali da A14 Pra Pra ir pegar A1 né Lá perto de Peter Corta bastante caminho por aqui né Então o fluxo de caminhão aqui É bem grande Tem uns prancheiros aqui Que eles tem que cobrir a carga Aí ó Como caso Já aconteceu de ir a alguns lugares Carregar E eles pedirem a lona né E a gente não tem Aí eles mandaram o caminhão de volta Você tem lona pra cobrir? Não Já é muito Que tem as rodas lá embaixo Ainda tá pedindo lona ainda Depende do tipo de carga Acho que não pode molhar Sei lá Igual esse aí tá lonado Tem umas gaiolas lá de baixo Não é ferro mesmo né Gaiola não é ferro Uma chapa de ferro Tem outra lona enrolada ali Atrás da cabina lá Da feirinha 480 E é da Fala da mãe acelerando Fica segurando lá dele É foda E o motorista é muito corno mesmo Já vamos se manter aqui na faixa certa Para pegar para o lado oeste Ou seja, ali à direita Embaixo está A14 E falta ainda 30 milhas Para chegar na destinação Está perto agora Para chegar na faixa certa Já entra aqui E já cai na rodovia A câmera já acusou a bateria Vamos colocar ela para carregar Para a gente gravar mais A feira está vindo aqui E achando que vai passar Está vindo colado aqui na minha traseira De vez em quando ele põe uma setinha Sai, depois ele volta Aí ele põe mais uma setazinha Vai para ultrapassar e volta Ele está desse modelo O cara que agiliza a ultrapassagem A gente agradece Companheirismo na estrada É sempre bom E todo mundo gosta Saindo aqui A esquerda tem a empresa Que a gente ia carregar o container Quando eu estava no container Lá Nessa Está na placa aí Déspora E ela todo dia carregada Aí eu saí do container e fui lá mais Acabou 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 e acabou o vídeo Curtiu já sabe Like para fortalecer a amizade É nóis sempre Vou deixar o inside line Diretamente da terra da tia Beth Beijo na bunda Até a próxima E fubó E aí É nóis sempre E aí É nóis sempre